Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Paula Faria. E gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como pegar a decoração mais em conta para o Natal. Eu sei que o Natal já passou aí, mas eu vou dar uma dica mesmo assim, para se o ano que vem você quiser trocar a cor da sua decoração, ou comprar mais itens e economizar, então assiste esse vídeo, tá bom? No final eu vou mostrar para vocês como fazer coisas em casa também para ajudar na decoração. Então fica comigo aí até o final do vídeo. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e já deixar o seu curtir, tá bom? Estou aguardando, hein? Um beijo. Vamos lá para o vídeo. Na Matsumoto, que tem tudo em decoração. Ó, lindo, né? Vou escolher algumas coisas para montar na sala. Olha lá, uma coisa mais linda que a outra. Aqui é de ficar encantado, gente do céu. Lindos, né? Ó, lá para casa eu quero uma decoração mais assim, ó. Na cor de rosê. Então vai ser essa cor mais ou menos que eu vou pegar. Aqui na câmera parece dourado, né? Mas ele é tipo um rosê, um champanhe, sabe? Lindo, ó. Como hoje já é dia 21... Não, dia 22 de dezembro, várias coisas já estão começando a entrar em promoção. Aí eu achei esses daqui, ó. Tá R$10,50. Aí mais 10% de desconto. Acho que tira R$1,50, né? Aí vai ficar mais baratinho. Ó, eu vou pegar esses daqui, ó. Para estar completando também entre uma e outra decoração. Então, gente, eu não vou fazer... Espera aí, deixa eu virar a câmera. Eu não gosto muito de fazer árvore de Natal, tá? Mas eu gosto da decoração, do festão, no rack em si. Eu não sei ainda como eu vou fazer, mas eu vou decorar acho que o rack, Que é onde vai colocar o chocolate do Amigo Chocolate. E a mesa é onde a gente vai ceiar. Ó, gente, tudo que eu comprei lá na Matsumoto tá aqui no chão. Eu vou mostrar por cima pra vocês, mas depois vocês vão ver tudo montadinho. Ó, esse daqui, ó. É festão, só que ele é aramado. Eu comprei três conjuntos desse, ó. Não era que tira do plástico e a gente abre e fica outra coisa. Porque assim, ó, que nem aqui, ó. A gente compra isso daqui, ó. Você não dá nada por isso. Olha ele aberto. Acabei de abrir. Então, tá vendo, ó? Ele muda bastante. Eu comprei várias coisinhas diferentes, mas tudo é parecido o tom, tá bom? Pra compor. Aí você... E vocês... Ó, esse aqui também é... É um pisca-pisca. Eu esqueci até o nome, que ele é um pisca-pisca diferente. Aqui, ó. É pisca-pisca festão. 108, né? Menos 10%. Olha o tanto que já não economizou. Lembra que eu falei pra vocês que tudo lá tava com 10% de desconto? Assim, fica em cima pra decorar a casa? Fica. Mas você vê que isso já tem uma economia aí, né, ó. Comprei três desse. Agora vamos ver a montagem. Tchau. 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 Bom, gente. Gente, ficou assim, ó. Tá vendo? É uma chaminazinha ali e aqui vai ficar tipo um murinho, tá? Eu deixei já aqui, ó, pra vocês verem, ó. Já medido. Como que é, ó. Esse é o EVA, tá? Ao contrário. A gente vai virar ele ao contrário. E vai começar a cortar os tijolinhos. Como que é? Cada tijolinho desse tem 15, ó, 15, ou 12 vezes 5 centímetros, tá? Então, é só você fazer assim. Primeiro você cortar aqui, ó, na vertical e depois na horizontal. Deu certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vezes 1, 2, 3, 4, 5. Oito vezes 5. Quanto é, gente? Não sei. De cabeça. Socorro. Coloca aí nos comentários. Não vou responder. Não sei. Deu tudo isso de tijolinho. Deu certinho exatamente aqui, ó. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 folhas. A gente vai cortar. Se precisar, a gente corta todas. Mas eu acho que não vai precisar, não. Eu vou fazer as linhas e as crianças vão cortando. Tá? Que as linhas são mais difíceis. E elas vão cortando. Enquanto elas vão cortando, depois eu vou lá encapando com a parte branca. Lá a parte da chaminé, ó. Por enquanto, tá assim, ó. Desse jeito, ó. Ó, ficou assim a base, tá? Agora eu vou começar a colocar o tijolinho. Tá vendo? Deixa eu aproximar pra você. Que quando tá com o tijolinho, nem aparece essas emendas, ó. Então, não se preocupa com as emendas, tá? Aqui já tá o tijolinho. Agora a gente bora colar. Tá? Ó, gente. Como que tá ficando? Eu passo cola quente, ó. Vou. Encosto aqui, ó. Eu só vou apertando. Tá vendo? Ó como que tá ficando. Na cor champanhe. Depois vai vir as flores e a decoração. Ó, agora a gente tá abrindo o festão. Ele vem assim, bem apertadinho, ó. Aí, ó. Mostra aí, que se é muito bom, que vai abrindo. Ó, é só ir ajeitando, ó. As pontinhas pra cima. Que aí ele vai abrindo, ó. Abrindo o festão, a gente vai colocando as florzinhas que eu comprei. No meio dele. Foi. Bom, gente. Agora eu tô fazendo uns laços pra colocar no meio assim. Ó como que tá ficando. Entre uma e outra coisa, ó. Não sei o que eu faço. O que vocês acham? Coloquei um pouquinho de flor aqui, ó. De folha. E foi colocando assim no rack. Eu coloquei também ali na mesa. Mostra aí, Rafa. Só não repara a louça aqui na mesa. Mas já vai lá na mesa. Vamos tá ficando, ó. Então, agora eu vou fazer uns laços. Terminando de fazer uns laços pra ver se fica legal. Tá bom. E aí, gente. Como que tá ficando, ó. Acabei de fazer esse laço. Fiz no rose gold. E a lareira eu fiz no champanhe, ó. Porque eu gosto dessa cor. E na mesa, eu tô pensando em colocar os soplás, jarra, taças. Tudo montadinho, né? E aí, o que vocês estão pensando pra sua mesa? Aqui é o primeiro Natal na minha casa. Eu tô fazendo tudo com amor, né, gente? Eu comecei agora a montar, né? Lavar as frutas e montar, ó. A partinha das frutas. Gente, que encanto. É muito legal fazer isso, ó. Tô colocando aqui, ó. Nesse potinho. Os morangos. Ó. Coloca uma maçã, né? Pra fazer a altura. Aí, a gente vai colocando. Mas, meu... Pensa no morango grande. Olha isso. Enorme. Aí, vocês vão acompanhando tudo aí, tá bom? Bom, gente. Ficou assim a sala, olha. E aí, gostaram? Dei sua opinião aí. Foi simples, mas foi isso, ó. O centrinho de mesa, assim mesmo. Como eu já tinha falado pra vocês. A única coisa que eu comprei agora ali é essa manta. Pra colocar no sofá. E... Aqui, ó. Também, ó. Coloquei desse lado também. Com as almofadas que eu já tinha. E ficou assim, ó. Desse jeito, gente. Tô encantada. A primeira vez que eu decoro aqui a casa. Ó. Ficou assim. Fofo, né, gente? Ó. Vou mostrar os detalhes de perto, tá? Ó. Das flores. É... Esses ramos. Os biscoitinhos. Ó. E agora, a chaminé. Como que ficou? Ó. Aqui vai os presentes, né? De noite as pessoas vão colocar. Aí, vocês vão ver a parte 2, tá bom? Que é a ceia, as comidas na mesa, a montagem da cozinha, tá bom? É... Da montagem aqui da sala. Foi isso. E agora, eu estou aqui me despedindo no meu cantinho favorito. Um beijo pra vocês. É... Assistam o próximo vídeo, tá? Que vai ser da ceia. E tchau! 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 Tchau!